Qual é o melhor Whey Protein, Leandro? Vamos lá. Pessoal, recebo muitas perguntas assim, eu tenho Whey Protein concentrado, isolado e hidrolisado. Qual é melhor? O hidrolisado, com certeza, porque é mais caro, né? Então, não, na verdade não. O que vai diferenciar algumas e as aplicações deles. Whey concentrado, vamos colocar aqui que é um Whey de uma forma inicial, ainda acima de muitos outros que tem, tá? De soro de leite. Mas o Whey concentrado tem 80% de concentração proteica, 24 gramas de proteína, mais ou menos em 30 gramas de pó e tudo beleza. O Whey isolado, já é melhor, né, Leandro? Porque é 90% de concentração. Logo, tem 27 gramas de proteína em 30 gramas de pó. E o Whey hidrolisado, que é a mesma coisa, só que aí ele tem a digestão mais rápido, isso não é melhor? Então, vamos explicar, pessoal. O Whey isolado, realmente, ele tem mais proteína do que o concentrado. Só que a diferença de preço é absolutamente inviável. Então, se você for para comprar mais proteína, você vai comprar mais proteína comprando o concentrado, pelo valor que você vai investir. Então, quando que eu utilizo o Whey isolado, Leandro? O Whey isolado, você vai utilizar ele quando você for intolerante à lactose, porque ele é isento dos carboidratos, do leite. Então, se você é intolerante, você não pode consumir o concentrado. Tem que ser o isolado, certo? Se você se propor a consumir o Whey protein, que não tem obrigatoriedade nenhuma, vale lembrar. E o concentrado, Leandro? O concentrado é para todo mundo. Mas Leandro, se você for fazer uma dieta cut, não é bom evitar esse carboidrato? Então, não, porque esse carboidrato é muito pouco, é um, dois gramas. Então, é mais fácil você cortar uma colher de sopa de arroz, você vai cortar muito mais carboidratos, certo? E o hidrolisado? O hidrolisado é um Whey pré-digerido. Então, ele já tem a digestão feita fora do seu corpo. Ou seja, para um bariátrico, é maravilhoso, é o que ele precisa. Você é bariátrico? Não, o meu processo digestivo funciona normal, caia no concentrado. Então, o melhor Whey depende de quem está tomando. Mas se a pessoa não tem restrição nenhuma, sem nenhum tipo de dúvida, é o Whey concentrado. Leandro, mas o isolado e o hidrolisado não absorvem mais rápido? Então, mas para que você quer essa absorção mais rápida? Porque, num pós-treino, você já tem aminoácidos na sua corrente sanguínea, só não tem direcionamento. Eu já falei disso num vídeo, que é pós-treino sem marketing. Pode pesquisar aí. Então, resumindo a ópera, o Whey concentrado é para todo mundo. O isolado é para quem tem tolerância à lactose. E o hidrolisado são para bariátricos. Não tem necessidade de você investir mais, se você não entra nesses casos. Certo? Um vídeo rápido, um vídeo compacto, mas que eu tenho certeza que vai salvar o seu dinheirinho. Lembrando que você não precisa de Whey Protein para crescer. O frango dá no mesmo. Só que você pode escolher entre comer e beber calorias. Se você prefere beber, invista no Whey. Se você prefere comer, fique no frango. Beleza? É isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Se não gostou, coloque nos comentários. Você já sabia disso? Coloque aqui. Vamos testar como está o nível de informação do pessoal. Você sabia disso? Ou você realmente achava que isolado e hidrolisado era superior em todos os casos ao concentrado? Que eu quero saber. Se você quiser ser meu aluno, leandrotwin.com.br. Um abraço e até a próxima.